Fala oi João! Então gente, tudo bom com vocês? Eu sei que tá me mostrando completamente porque eu vou pela janela ali Então hoje tô aqui pra um vídeo... Você não vai gravar não? Eu vou não ir lá fora gente, não... Eu quero sair pra fora Mas posso sair pra fora? Então gente, o Bruno tá aqui... Fala oi Bruno! Fala oi! Bruno, presta atenção! Fala oi! Tudo bem? Ali é minha irmã bonitona Ai, cadê o YouTube você é linda? Ó gente, eu vou ficar aqui pra mostrar algumas coisas pra vocês, tá? Porque eu sei que vocês perdem E hoje eu vou mostrar aqui os efeitos Então vamos começar, Bruno Vamos? Então tem esse... Só que eu sempre gravo com isso Então vou deixar aqui ó Cada coisa que eu vou pegar eu vou colocar um efeito, beleza? Então o que que... Você tá gravando? Então o outro que eu não gosto muito é esse aqui ó O Smoke O que é isso? Aquele que fica saindo com uma... Eu gosto desse Aqui ó Então... Tem pausa? Nossa... E Bruno E aí Bruno, o que você tava mostrando nos gêmeos? Não... Só se quando você faleceu Ele é Mateus! Tudo são gêmeos, Aff Olha o Mat... Olha o Mat... Nossa! Matheus ou... Aline ou... Olha o Bruno mexendo no celular Gente, olha meu irmãozinho Olha o irmão gêmeo do João Quarto slum Quarto slum Quarto slum Quarto slum Quarto slum Quarto slum Que... Gente... Que céu velho! Eu queria pausar esse vídeo, tá? Então beleza Então eu vou mostrar os efeitos que eu tenho Eu tenho esse aqui Baby slums Esse, 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 ó, agora saí uns corações do meu short, eu tenho. Então, gente, o vídeo vai ficar por aqui, se você gostou, deixa o seu gostei, e se vocês querem mais coisa, mais vídeos como esse, coloca aqui embaixo, tchau, amanhã vai ter a oito e meia, vai ter um vídeo pra vocês, só é oito e meia, viu, falou e tchau. 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 Tchau.